Cara, você já lançou uma música e quando você foi acessar o seu perfil de artista no Spotify, por exemplo Você se deparou com uma música que não é sua, mas tá lá no seu perfil E sabe por que isso aconteceu? Porque o artista tem o mesmo nome que você Outra situação muito comum é a sua música ir parar no perfil de outro artista Não tem nada a ver, porém ele tem o mesmo nome que você E aí, o que se faz nessas horas? Como a gente resolve essa situação? Já aconteceu comigo e é exatamente isso que eu vou comentar com você Vou te ensinar nesse vídeo, fica comigo até o final Salve galera, Nando Ramos aqui pra mais um vídeo pra vocês E se você não me conhece, acessa o meu site nandoramos.com.br Que você vai entender e vai conhecer todo o meu trabalho E se você tá assistindo em novembro, novembro é mês de Black Friday E aqui na firma a gente pratica Black Friday todos os novembros E dessa vez foi muito especial porque a cada sexta-feira ativa um desconto diferente Então começou com 80%, depois 70%, agora no momento que eu estou gravando aqui A sexta-feira do dia 18 até o dia 24 é 60% off em todos os cursos Então aproveita que você pode ganhar um descontão Basta você aplicar o cupom BLACK60 Então quando você for comprar um dos meus cursos, coloca lá o cupom BLACK60 Você vai abater 60% do preço do curso, beleza? Então você pode aplicar isso na academia, que são todos os cursos num lugar só Ou você pode comprar um curso individual, composição, home studio Ou o lance monetize sua música e você vai pagar um preço super especial no mês de novembro Ok? Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo Galera, isso aqui aconteceu comigo faz um tempo já, tá? Então um dia eu recebi um e-mail da Apple Music, tem um relatório lá, né? E no iTunes, Apple Music, as pessoas não me ouvem, tá? As pessoas não me ouvem É simples assim Então quantos plays ou ouvintes você teve essa semana, né? Então é enviado esse relatório pra gente E sempre tá lá o número bonitão zero, tá? Então as pessoas não me ouvem no Apple Music, tá? E aí chegou um dia um relatório desses aqui, ó Que eu tinha crescido na plataforma, tá? Então tinha 21 plays E aí eu olhei aqui as cidades, né? Itabuna, Barro Alto, Salvador Ah, que legal E aí o som mais tocado era esse aqui, Natal das Torres Gêmeas, tá? Então isso aqui até já tá fazendo um ano, tá gente? Não tinha feito vídeo sobre isso ainda Então eu olhei lá o meu perfil O que que aconteceu? Como você sabe, ou não O meu nome artístico é Nando Ramos Só que existe um cara Que é o DJ Nando Ramos, tá? Ele também é bastante ativo na música e tal Ele faz outro tipo de som, né? Faz funk e tal Só que nós temos o mesmo nome A pessoa que fez esse lançamento aqui Que é um single Que tem vários artistas Inclusive o DJ Nando Ramos Ele subiu pra plataforma E a música veio parar exatamente no meu perfil Tá? Um abraço pra você aí, Nando Ramos Se você estiver assistindo esse vídeo Grande abraço pra você Nesse caso, em específico Ele foi prejudicado O DJ Nando Ramos foi prejudicado Por quê? Eu ganhei 1.295 ouvintes Do dia pra noite, né? E os plays também Então, 4.937 Então, eu esperei alguns dias Pra ver se ele ia pedir Pra retirar do meu perfil Porque normalmente, gente Tem que ter paciência, tá? Quando acontece esse tipo de coisa Porque não se resolve Assim, tá? Não se resolve do dia pra noite Não se resolve rapidamente Infelizmente, essa é a situação Então, principalmente Artistas pequenos Artista grande Entra lá na distribuidora E manda retirar E etc Mas assim Nós, artistas pequenos Demora pra se resolver a situação Então, assim Primeira dica Eu já falei num vídeo aqui, gente Não lembro mais qual que foi o vídeo Acho que foi aquele sobre domínio Na internet Que é o endereço da internet Pra vocês Escolherem um nome único De artista Essa confusão aqui A gente elimina já Na criação do nome Que você vai dar Pro seu trabalho artístico Banda, dupla e tal Porque assim Se o meu nando O meu nando Tivesse dois d's Tivesse dois n's Fosse um nando escrito Diferente Já teria eliminado isso aqui Tá? Então, essa é a primeira dica Que eu quero dar pra você Pense bem antes De escolher um nome Entre aspas Comum Pra se lançar como artista Tipo João Augusto João Augusto tem Trocentos Tá? No Spotify Se você faz questão De se lançar como João Augusto Que esse Augusto Seja escrito diferente Que esse João Seja escrito Diferente Tá? Que nem Anitta Que é com dois t's Como Madonna Que é com dois n's Né? Então É escrito De uma forma Única E diferente Beleza? Então Essa foi a situação Bom Então gente Aconteceu Já aconteceu Né? Então você Lançou lá E parou No perfil De outro artista Ou vice-versa Tá? Então Gente A primeira coisa Que você vai ter que fazer É entrar Em contato Com o suporte Da sua distribuidora Tá? Foi o que eu fiz Depois de alguns dias Depois de uns dois Três dias Eu vi que A situação Não tinha sido resolvida Né? Então eu entrei Em contato Com o suporte Da CD Baby Você vai entrar Em contato Com o suporte Da sua distribuidora Tá? Gente Com todo carinho Todo respeito Não adianta Me mandar uma mensagem Nando Me ajuda Minha música Foi parar Lá É no perfil De outro artista Ou tem uma música Que não é minha Tá no meu perfil Gente Eu não consigo resolver Tá? Simples assim Eu não tenho Esse poder De resolver Tá gente? Não é Por má vontade Mas o que você tem Que fazer Entrar em contato Com o suporte Da sua distribuidora Nando Eu já entrei Faz Uma semana E não me responderam Gente Isso aqui Demora Até seis meses Pasmem O que? Como? Lógico que pode ser resolvido Em menos tempo É resolvido Em questão De meses Meses Tá? Não adianta Ficar indignado É isso aí Tá? Até vou mostrar Pra vocês o e-mail Depois que a CDB Me mandou Que ela disse isso Pode levar Até seis meses Pra essa situação Ser resolvida Tá? No meu caso Não foi Foi Talvez uns Quarenta dias Que levou Pra ser resolvido Tá? Então aqui na CDB Gente Eu entrei Ali naquele robô Naquele chatbot Que é um chat Com Que é um robô São respostas automáticas E aí logicamente Que ele não resolveu Se você já conseguiu Resolver alguma questão Com aqueles chatzinhos Automáticos Você coloca aqui nos comentários Porque eu nunca consegui E aí Felizmente Tem a opção Contate O suporte Humano Aí sim Então Eu queria falar Com o homo sapiens E aí Beleza Então eu preenchi Lá Os dados Preenchi os dados Lá E aí Eu consegui Falar Então com um ser Humano Com a CDB Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Um e-mail Que chegou pra mim Não vou ler ele Totalmente Tá gente Porque senão Vai ficar um vídeo Muito grande Mas gente Mas gente No próprio e-mail Da CDB Eles explicaram Essas coisas Que eu tô Falando aqui Pra vocês Artistas com nomes Iguais ou semelhantes Podem Acontecer Esse tipo de coisa Isso aqui é tão comum Gente De acontecer isso Cara É tão comum Que no caso Do Spotify Existe um link Tá Olha aqui Se você precisar Registrar uma separação De artista No Spotify Se o conteúdo De outro artista Aparecer na sua página Verificada Informe aqui Então existe um endereço Que eu vou deixar aqui Na descrição Da nossa aula Tá Esse aqui É o Artistas.spotify.com Barra Content Mistmatch Então Você pode Entrar em contato Diretamente Com o Spotify E dizer Aconteceu Esse problema Aqui Tem uma música Que não é minha Ok No caso Da CD Baby Tá Se não é No Spotify Você vai Em gerenciar Clique em Separação de artista No Spotify Então Gente Acontece tanto isso Que tem uma opção Lá dentro Do painel Da CD Baby Pra você fazer isso Na Apple Music A CD Baby Sugere Que você entre No Apple Pelo seu perfil De artista Tá Então tem como Você criar o seu perfil De artista lá E lá também Tem É As perguntas Frequentes O FAQ Né Em Minha música Não está na minha página De artista Do Apple Music Ou Há músicas de outro artista Que não pertence a ela Tá O que devo fazer Pra corrigir isso Existe uma sessão Lá Com essa pergunta Tá E aí Você vai ter que ter Logicamente O nome do artista Você vai ter que ter O link dos álbuns Do artista E o link Da página Correta Que essa música Deveria estar Tá Então tem que fazer Uma solicitação Diretamente Com a Apple E aqui que vem A tristeza Ó gente Devido a demanda atual A resposta Ou resolução Desse tipo De consulta Pode demorar Até Seis meses Ou mais Tá Então não adianta Ficar nervoso Ah Eu já enviei Lá E eles não respondem Já faz Dois dias Tá É demorado mesmo Tá gente É demorado mesmo Não tem o que fazer Tá E aqui Eles dão Algumas dicas Né Que É Nome das músicas Misturadas Se você puder Informar isso Pra equipe É Da plataforma Que você tá falando Código de barra Se você puder Se é a sua música Né É O URL Da página Dos artistas Envolvidos É Do artista Que tá incorreto Do artista Que tá correto Tá Então você tem Que esmiuçar Tá gente Ajuda o cara A te ajudar Ó Essa música aqui Ó Ela Deveria estar Nesse perfil Bota o link Pro cara Lá Esse aqui É o perfil Correto Esse aqui É o perfil Errado Tá Ajuda o cara Outra coisa Muito importante É Que Vocês podem Estar preocupados E de fato E de fato Tem importância É o seguinte Ah O Nando Mas assim O DJ Nando Ramos Ele teve Alguns plays E aí Quando Retiraram A música Do seu perfil Ele perdeu Isso aí Não Ele não Ele não perdeu Por que Porque o que vale Gente É o ISRC Tá Todos os pagamentos Todas as contagens De execução Etc São relatados A empresa Distribuidora Tá Então A distribuidora Tem lá Um banco de dados Que é rastreado Pelo código ISRC Exclusivo Né Não é besteira Fazer o ISRC Tá gente Tô Desde 2017 2016 Eu acho Já 2016 Eu tô falando Isso aqui No meu canal Não é besteira Você fazer O seu próprio ISRC Por que Por conta disso Tá O ISRC É único E ele tem Informações Importantes Tá E aí Gente Tem uma lista De plataformas Que a CD Baby Diz Em que Ela não pode Fazer isso Tá Ela não tem Abertura Ela não pode Entrar lá E dizer Ó Muda isso aqui Muda isso aqui E tal Então É Por exemplo Assim Foi pro Instagram Lá E pro Facebook Errado A CD Baby Diz aqui Com todas as letras Não tem Como a gente Alterar Aconteceu Isso aqui Com você Vai lá No suporte Da distribuidora Nanda Eu já fui No suporte E tal Já mandei E-mail Já tentei Falar Não resolveu Espera Pelo menos Três meses Então gente Eles falaram Ali em seis meses Três meses Ninguém respondeu Nada pra você Então tá Dois Tenta Falar Com a Plataforma Tá Agora É claro Muitas vezes Acontecem Todas as Plataformas Então Mas vamos dizer Que aconteceu Com você Só na Deezer Então no Spotify Tá certo Na Amazon Tá certo Mas Na Deezer Tá Errado Tá Tenta Entrar em Contato Com a Deezer Especificamente Tenta Falar com Eles Tenta Entrar no Instagram E mandar Uma mensagem E tal Pra ver Se você Resolve Diretamente Com a Plataforma Nando Já tentei Isso Também Não Deu Certo Tá Então A Última Alternativa É Você Falar Com o Artista Tá Então É isso Que eu Ia Fazer Se Isso Aqui Não Fosse Resolvido Aliás Foi O que Aconteceu Comigo Foi O que Aconteceu Comigo Quem Resolveu A Situação Não Foi A Distribuidora Não Foi A CD Baby Quem Resolveu A Situação Foi O Seguinte O Fazem Parte Dessa Faixa Eles Viram Que Estavam No Lugar Errado E Aí Eles Fizeram A Solicitação Para A Distribuidora E Aí A Distribuidora Tirou Do Meu Perfil Tá Então Se Você Tiver A Chance De Entrar No Instagram Do Artista Manda Uma Mensagem Para Eles Oh Cara A Minha Música Está Lá No Seu Perfil Essa Música Não É Sua E Sabe Você Entra Em Contato Com A Distribuidora Manda Esse Vídeo Para Ele Porque Muitas Vezes É Mais Fácil Eu Pedir Para Retirar Uma Música Do Que A Pessoa Dizer Para Retirar Do Perfil De Um Terceiro Tá Então É A Última Estância É Você Tentar Falar Com Artista Manda Mensagem Para Ele Hoje Normalmente Tem Instagram Tá Galera Então Essas São As Opções Que Eu Tenho Para Você Resolver Essa Situação Que É Comum Não Se Apavora Tá É Muito Comum Acontecer E Infelizmente Não É Fácil De Resolver Tomara Que Para Você Seja Tá A Minha Estação Aqui Durou Uns 40 Dias Tá Para Ser Resolvido E Foi O Próprio Artista Lá Que Retirou Deu Tudo Certo Tá Vida Que Segue E Se Você Quiser Aprender A Lançar Sua Música Nas Plataformas Digitais Da Maneira Correta Tá E Monetizar Essa Música Nas Plataformas E Também Fora Delas Tá Eu Te Mas Vai Tá Aqui Se Você Puder Usar O Cupom Vai Tá Aqui Use O Cupom Black 60 50 Para Bater Aí Uma Boa Porcentagem Do Preço Do Curso Tá Então Agora No Momento Que Eu Estou Gravando O Curso Custa 2 98 98 Mas Você Pode Colocar O Cupom Black 60 E Ele Fica 11 19 59 Ou 12 De 11 Real 94 11 94 Acho Que Não Dá Nem Para Comer Um Pastel Com Caldo De Cana Caldo De Cana Com Pastel Já ouviu Essa Música Do Lutave Aluno Aqui Do Lance Monetiza Sua Música É Rapaz Tá Gente Então Se Esse Vídeo Te Ajudou Já Esmaga O Dedo No Like Se Inscreve No Canal Se Você Ainda Não É Inscrito E Deixe Um Comentário Aqui Embaixo Já Aconteceu Com Você Conseguiu Resolver Né Esse Comentário Também Me Ajuda Demais A Crescer Aqui No Youtube E Eu Volto Numa Próxima Oportunidade Tchau